Vai, eu vou sortar o cê, hein? Vai! Faz um buraco aí, entra, vai! Não é bonitinho, né? Não é bonitinho! Carma, rapaz, não precisa dessa brabiza toda! Tchau! Vai embora, vai! Olha, não arranca você daí, mas nem com a vaca doce, hein? Braba, hein? Você fica fazendo buraco na minha roça aqui, rapaz! Isso é ligeiro, hein? Desliga o motor aí, tio! Vai! Vamos! Tchau!